Para nós, do Partido Novo, chegar a este momento em que estamos encaminhando a votação da mais importante reforma do Brasil nos últimos anos. É uma satisfação enorme poder chegar a este momento com a convicção de que esta casa não faltará com a sua responsabilidade. Este momento é histórico, vamos aprovar esta reforma aqui nesta comissão e em seguida vamos para o plenário votar esta reforma o mais urgente possível para o Brasil voltar a crescer. Desde o início vemos defendendo e promovendo esta nova previdência porque temos a convicção que é o melhor para o Brasil. Eu recebi ao longo destes últimos meses representantes de diferentes categorias, professores, servidores públicos, policiais. E falei em meu nome, em nome do Novo, que este momento não é de criar nenhuma condição diferenciada para nenhuma categoria. O cobertor é curto, não dá para a gente contemplar 100% todo mundo. Não faz sentido agora a gente dar algum benefício previdenciário para a outra categoria, qualquer ela que seja. Tem que ser coerente, a gente mantive essa coerência do início ao fim e vai manter agora. O Novo demonstrou no voto já esse compartilhamento, essa divisão não só de protagonismo, essa divisão de esforço para a gente ajudar o nosso país. E eu como líder do Partido Novo tenho a alegria de dizer que os nossos oito deputados têm feito e continuarão fazendo um trabalho exemplar para defender o novo Brasil. Então, vou reforçar o encaminhamento novo, sim, para a reforma da Previdência e vou reforçar que quem ganha, gente, não é o Jair Bolsonaro, não é o Rodrigo Maia, não é o Partido A ou B. Quem ganha com a reforma da Previdência é o Brasil. Votamos sim, muito obrigado, seu presidente. Está encerrada a votação, vamos proceder à apuração dos votos. 36 votos sim, 13 votos não. O relatório do deputado Samuel Moreira está aprovado, o parecer do deputado Samuel Moreira.